Dona Edirce tem 60 anos e a vida inteira trabalhou como costureira, criou três filhos sozinha e ensinou aos filhos a profissão que ela dedicou a vida inteira. Só que em outubro, passado agora, há três meses, ela queimou, né? Ela estava cozinhando verduras, uma cozinheira de mão cheia, estava fazendo maionese. Quando, de repente, a água caiu nela, queimou parte do seio e disso ela teve uma infecção e surgiu um pequeno caroço no pescoço. E de lá pra cá foi tudo muito rápido, dia após dia só aumenta esse caroço. Ela já não sabe mais o que fazer e passa o dia inteiro, a noite toda, nessa cama sem ter muito o que fazer. Tá complicado pra senhora, né? Difícil demais, nossa, Jesus, adeus. Como é que está a cabeça da senhora? Porque até então foi feita a biópsia, não saiu o resultado ainda, estão demorando, a senhora está cada dia com a situação mais complicada? Eu fico pensando, preciso voltar a trabalhar, meu filho já perdeu o emprego, minha nora está parada e como que a gente sobrevive? Eu numa situação dessa, remédio muito caro, não sei como que eu faço. A senhora chegou já a tomar até morfina pra passar a dor? Já. E passa por minutos, por horas, depois volta. É um desespero que só aumenta? Cada dia após dia. Aumenta cada dia que passa. O que a senhora fica pensando em relação a isso? Eu fico pensando, ó Deus, me tira logo ou não me tira logo? Estreio estranho aqui porque eu não estou suportando mais estranho, mas não. Estreio dói demais. Não consigo comer direito. Eu quero fazer essa coisa, eu não consigo. Faz menos de uma semana que ela procurou a gente e nesses poucos dias, segundo ela, o tamanho do caroço já dobrou. Parece que até a dor também. Não sei se é a dor que eu fico preocupada ou a dor dessa coisa aqui que não deixa eu fazer nada. Ele está aqui com os laudos, com os exames, até agora nenhuma resposta do que teria causado isso? Não, nenhuma resposta. O que eles falam é que tem que aguardar, né? Ah, vai para casa e aguarda a nossa ligação. A cada exame é uma suspeita, a cada exame é um pedido de urgência, mas a gente não consegue vaga em lugar nenhum, nenhum hospital. A gente chega e eles falam, não, tem que aguardar a nossa ligação. Agora, como que aguarda vendo uma pessoa do seu lado gemer a noite inteira? Nós já fomos aqui no HGG, já fomos no postinho do Estrela d'Alva, no postinho do Parque Tremendão. Esses aqui são encaminhamentos. Nós temos três encaminhamentos, todos pedidos de urgência, mas não conseguem nenhuma internação. Nós estamos com todos os exames necessários, que é a tomografia, exame de sangue, a biópsia e os encaminhamentos. Tudo necessário, só falta internação e a gente não consegue. Como é que é ver a mãe nessa situação, uma mulher que trabalhou a vida inteira, né? É uma cozinheira de mão cheia, é uma pessoa que costurou a vida inteira, ensinou essa profissão para vocês verem ela nessa situação. Você vê aí notícias na televisão, dia após dia, as pessoas de tanto esperar, acabam vindo a falecer. E a sensação que passa na mente e na cabeça e o sentimento é disso. É tanto descaso que a gente procura e não consegue nada que você já começa a pensar isso, sabe? É só eu que trabalho aqui, tenho dois filhos, cuido da minha mãe e minha esposa desempregada. E esse mês eu trabalhei um dia no mês. A gente paga aluguel, tem os remédios dela, tem a locomoção que a gente tem que estar indo ao hospital. E a gente nem condição tem. Tem dia que a gente não tem condição de comprar um remédio para ela, uma de pirona que é dois reais, porque não tem. A gente tem um público do coração muito grande. Se o pessoal quiser ajudar, o pessoal pode? Pode ajudar, sim. Pode ajudar a gente. A gente até agradece. Agradece porque nesse momento qualquer ajuda, qualquer valor já é útil, já é bem-vindo, né? Para poder cuidar dela e poder nos ajudar. Então você precisa aí de ajuda financeira, de alimentos. Então a gente que está nesse colchão aqui é por opção ou ela precisa de uma cama? Precisa de uma cama também. Ela não tem, ela fica aqui nesse colchão porque não tem um sofá. E aí a gente trouxe o colchão do quarto para a sala para que ela pudesse ver televisão, ficar mais fácil para ela. Porque ela não levanta daqui, então fica mais fácil para ela, né? Precisa de uma cama. Então se você em casa tem um sofá que não usa mais, uma cama que não usa mais, está em um alimento aí na sua casa que você acha que se você doar vai ajudar, você que pensou isso não está errado. Você tem essa oportunidade de estar abençoando essas vidas, de estar ajudando essas pessoas, né? Amém. E a gente agradece, né? Apesar da gente não conhecer, mas quando chega um momento desse, né? Todo mundo, eu creio que não imagina passar por isso, mas talvez hoje pode estar sendo nós, mas amanhã pode estar sendo alguém que está vendo, né? E possa necessitar de ajuda. A situação da dona Dias tem comovido a família inteira. A dona Maria do Carmo mostra aí os remédios que a dona Dias tem tomado dia após dia. É uma situação complicada da senhora ver a sua irmã nessa situação? Não tem mais da conta, né? Porque o que tem aliviado as dores dela mais é morfina que a gente nem tem condições de estar comprando, né? E eu peço, pelo amor de Deus, para a pessoa dar um auxílio, dar uma luz, ajuda ela, ela precisa. A gente não tem nada de medicina para poder, a gente está fazendo alguma coisa. Porque a gente já procurou todos os órgãos públicos, a Defensoria, o Ministério, o Araújo e Jorge, a SAMU. A gente já tem pedido favor para as pessoas, ela está sem condições até de a gente fazer uma alimentação para ela. Porque a comida dela não é a mesma comida que a gente come. Os remédios são caros. O filho dela está quase perdendo o emprego aí porque tem que estar matando serviço. Ele tem criança, ele tem família para tratar. Se ele chegar ao ponto de não ter renda nem para ele locomover daqui para os hospitais, porque sul, descais, a gente vai todos os dias. Ela tem consulta todos os dias, todas as horas, só encaminhamento. Ela tem três encaminhamentos, entendeu? Enquanto a dona Maria do Carmo fala, a dona Dirce se desespera aqui atrás e chora bastante. Fica calma, viu? Vai dar certo. É difícil, né? Ai, gente, eu não sei o que falam. A gente vai continuar acompanhando esse caso, né? E a gente espera que tudo possa ser resolvido imediatamente, porque a situação aqui é crítica e cada dia que passa, está pior. Cada dia que passa, fica pior.